Vocês sabiam que tem uma Burlington praticamente do lado do Outlet Premium da Vineland aqui de Orlando? E hoje eu vou mostrar essa loja pra vocês do jeito que vocês gostam, com precinho e tudo mais. Então vem conferir comigo logo depois da vinheta. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Gabi e é isso aí que vocês acabaram de ver. Eu tô chegando aqui na Burlington, porque faz um tempo que a gente não faz um tour bem caprichado por loja de departamento. Então eu tô chegando aqui pra mostrar as melhores ofertas, como é que estão os preços agora aqui nos Estados Unidos. E como eu falei, essa loja que a gente tá é praticamente do lado, gente, do Outlet Premium da Vineland. Então é uma opção incrível, porque eu não sei se vocês sabem, mas não tem loja de departamento dentro do Outlet. Muita gente não sabe disso, então essa daqui é uma opção interessante, porque você consegue fazer os dois no mesmo dia. É realmente um bem pertinho do outro. Agora vamos entrar, ver o que a gente encontra de ofertas, mas antes, não esquece de quê? Deixar o seu like se você gosta desse tipo de vídeo, gente, loja de departamento, mostrando os melhores achados aqui dos Estados Unidos. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo nosso que tem vídeo três vezes por semana. E eu falei que era bem pertinho, mas eu não falei onde era, né? Então, gente, o endereço tá aqui na descrição do vídeo. Eu sempre deixo os endereços aqui pra vocês. E começar com o Tome, que vocês amam. Olha esse suéter, que fofo. R$24,99. Achei bem bonitinho da minha cor. Eu não sei se vocês sabem, mas na grande maioria das lojas de departamento, na parte da frente, ficam coisas de marca. Então, ó, tá ali separadinho. Tome, Calvin Klein, aqui Calvin Klein também. Então, aqui costuma ser uma parte um pouco mais eletizada, sabe? Esse casaco aqui eu achei lindo, da Calvin Klein. R$19,20. A gente tá pertinho do Natal, né? Então, nessa época do ano, tem muitos kits assim, ó, que o pessoal compra até pra dar de presente. Vamos ver uns valores. Esse aqui é um kit de, provavelmente, sabonete líquido, hidratante pro corpo. Custando... Ixi, que difícil de achar o preço disso. Será que tá aqui embaixo? Não. Ai, gente, não achei. Escolhi uma coisa errada. Mas é um pra esse outro aqui, ó. Esse vai ser mais fácil. Ó, custava R$20 e tá R$9,99. Esse aqui... Então, são umas coisinhas bonitinhas, sabe? R$15. E no dia 26 de dezembro, que não foi vendido, entra aqui em promoção. Uma promoção bem legal. As coisas ficam bem baratas. Se vocês quiserem, eu até posso gravar um vídeo nesse dia também, em alguma outra loja, pra vocês verem como é que ficam as promoções. R$10 esse kit aqui. E que fofo esse kit aqui, que vem até um cílio postiço. Vem o sapatinho, coisa pra lavar o rosto. Gu, help aqui. Tá cheio de coisa na mão, né? Mas vê se tu consegue. Tem preço? É. R$16,99. Chama a graça. Claro, né? Pois é, eu gostei, viu? Eu sempre falo pra vocês que a parte de roupa de criança aqui, tem umas roupas muito arrumadas, né? Tipo R$21,99. Vem o vestido e ainda esse coletezinho aqui, um cardiganzinho por cima. Os vestidos das daminhas do meu casamento eu comprei todos aqui, porque às vezes tem igual assim, sabe? Aí você compra só de acordo com o tamanho de cada criança. Nota essa dica. Eu sempre deixo ela, mas é que eu acho ela boa mesmo. Olha aqui, pra roupinha de Natal. R$15,00. Muito fofo. Vim na parte de calçado ver o que a gente acha. E achei esse tênis aqui da fila por R$19,99. Não achei caro. Aqui tem um Adidas. Tô na parte feminina primeiro, depois eu vou na masculina também. R$30,00. Vocês pedem muito pra eu mostrar outros tipos de sapato aqui nos Estados Unidos, mas, gente, olha só. Pra mim não dá muito certo, não. Eu não curto. Eu acho muito diferente do gosto, pelo menos que eu tenho, daí do Brasil. Então, por isso que eu sempre foco mais em tênis. Dá pra achar alguma coisa? Dá. Mas a grande maioria dos meus sapatos, sandálias e tal, são compradas no Brasil. Gostei desse aqui da fila Cano Alto. Vamos ver quanto que ele tá custando. Não achei. Tá sem preço? Tava embaixo o valor, gente. R$25,00. Bem interessante. Assim, ó. Pra quem gosta, também não é o meu estilo. Mas essa daqui da Calvin Klein, olha isso. R$9,99. Muito barato. Aí tem essa sapatilhazinha. R$7,99. Mas, ó, essa também R$7,99. Por aí vai. Gostei desse coturno aqui da Náutica. R$25,00 de pelinho, ó. Fofo. E esse tênis branco da Gays, também gostei. Quanto que tá, Gull? Será que tá embaixo? Sim, R$28,00. Lindo. O Gustavo tá falando que esse tênis parece meu casaco, gente. Não achei nada a ver, mas enfim, R$20,00. Peraí que vamos virar a câmera pra tirar isso ali agora. Ah, meu Deus. Olha, gente. Diz ele que é igual ao meu casaco. Meu casaco é só um pouquinho de oncinho aqui em cima. Super combina, olha só. Acabou. Combina. Achei um all-star aqui perdido. Ele é bem grande, parece, mas... R$20,00. R$19,99. Branco de cano alto. A Burlington tem muita coisa de criança. Saí de calçado já, mas eu não vou focar tanto na parte infantil, porque eu tenho um vídeo da Burlington só mostrando coisa de criança. Então por isso que eu não vou focar hoje, tá, gente? Que a loja é enorme, tem muito mais coisa pra eu mostrar pra vocês. Aproveitar que eu tô aqui na parte de sutiã, roupa íntima. Olha só, gente. R$7,99 esse sutiã. Eu vou falar pra vocês que eu sempre comprei os meus sutiãs aqui nos Estados Unidos. Tem que olhar bem, tá, gente? Ver como é que tá o estado deles e tudo mais. Mas é que eles são muito confortáveis. E, por exemplo, esse kit aqui, ó, que vem em dois, é R$15,00. E eles vestem muitíssimo bem. Melhor até do que do Brasil, porque aqui são duas medidas. Também já devo ter explicado isso. porque uma é a medida das costas e o outro é a profundidade do peito. Então eles ficam assim ótimos. Se você não sabe a sua medida, você pode antes, olha a dica, vai na Victoria's Secrets, que eles te medem e eles te passam. Eu até hoje não sei a minha, eu sempre provo. R$15,00, três tops da Bibi. Esse aqui é com bojo. Pra quem gosta com armação, sem, tem de todos os tipos. Até pra quem quer mais assim, sabe de renda? Ó, R$12,99, tem um branco e um bege. Esse aqui, R$12,99, daquele tecido mais molinho. Top, tipo de academia. R$9,99, vem dois. Bem legal. Dá uma olhadinha com carinho que você vai encontrar bastante coisa. Só pra mostrar como é barato. Olha isso, R$5,99, vem dois. Eu acho muito, muito barato. Fica tipo, R$4,00 cada um, R$4,50. A gente tá no inverno aqui, entrando no inverno, né? Então eu vou mostrar pra vocês a parte de casacos também. Obviamente não é couro de verdade, mas, gente, funciona super bem. Eu compro todas as minhas assim. R$25,00 e ainda tem pelinho. Essa outra aqui tá R$16,00 também. Todo casaco de pelinho. Pra quem quer roupa mais social, também tem tipo blazer. Essa marca aqui é bem conhecida. R$20,00. Esse aqui tá R$25,00. Esse tá R$70,00. Nossa, mas é da Tomy, mas mesmo assim tá muito caro, achei. Deixa eu ver esse casaco aqui. Ah, igual. Ah, é porque é um sobretudo, gente. Olha, não é um blazer. Agora que eu vi. Esse casaco é aquele tipo que a gente usa pra tudo, sabe? Eu tenho alguns assim, de cores diferentes. Deixa eu ver quanto que tá custando. R$25,00. De lã batida, sabe? Eu amo esse tecido. E esse casaco aqui, olha isso. R$10,99. Eu já quero pra mim. E esse casaco aqui, tipo o corta-vento da Calvin Klein. Vamos ver. R$59,00. Quanto que ele custava na loja? Não tem o preço aqui. Mas enfim, não achei tão barato assim. O que vocês acharam? Mas é um Calvin Klein, né? Lindo. Parte de vestido, macacão. Vim dar uma passadinha aqui agora. E olha esse da Calvin Klein. Achei um luxo. R$25,00. Adorei. Também tem vestidinho assim, sabe? Da Calvin Klein. Em loja de departamento. Esse tá custando R$20,00. Aqui atrás tem um da Tome. Aparentemente esse é mais curtinho. R$20,00. Não gostei muito, pra ser sincera. Achei um sobretudo aqui que eu gostei, viu? Adoro esse tipo de estampa. Assim, aqui nos Estados Unidos eles usam muito no inverno. E tá R$30,00. Eu achei ele super bonito. Parece ser bem quente. E esse aqui também é um Calvin Klein, mas olha só o tecido dele. É todo de brilho. Manga comprida, longo. R$35,00. Interessante, né? Diferente. E eu sempre falo pra vocês que até vestido social tem aqui, né? Olha esse aqui. Gente, olha o preço. R$9,99. Vocês acreditam um vestido desse? Loucura. Gente, eu tô apaixonada por esse aqui. Olha isso. Rosa. Maravilhoso. Longo. Gente, ele tá custando 15 dólares. Olha isso. R$14,99. Olha o preço que ele custava na loja. Tem a etiqueta aqui. Eu não conheço essa loja, até se alguém souber. Olha isso. Era 188 dólares. Tá 15. Chocada. Esse outro preto também parece ser bonito. Tá 25. Tá difícil de mostrar. Mas é um preto básico. Mais casacos. Cheguei em outra área. Esse aqui é tipo... Como é que é o tecido disso aqui, Gué? Não é um veludo. É um... Vixe, eu vou saber. Ai, gente, eu não sei falar pra vocês. Mas, enfim. Acho que vendo vai dar pra saber. Essa marca também é famosa. Ih, tá custando R$19,00. Eu amei. Eu amo esse amarelo, esse tom. Olha esse aqui de tricô, gente. Também amarelo, coincidentemente. Mas, olha, R$7,99. É o que eu falo. Se comprar a lã, sai mais caro. Comprar a lã e fazer. Esse tá R$19,00. Também lindo. A mesma marca do outro que eu mostrei. O casaco. Muita coisa de inverno bonita. Pra quem gosta de casaquinho assim, ó. R$12,99. Pra usar por cima, levinho. Esse aqui, da Gué, está R$30,00. Olha o que eu achei. Michael Kors. Camisa. Por R$29,00. Custava R$110,00. Interessante. Pro Natal tá legal. Cheguei na parte de calça. E já achei uma calça preta. Da Michael Kors. Também por R$29,00. Eu acho bom o preço. Claro que tem calças mais baratas, né. R$7,99. R$9,99. Mas aí varia de acordo com a marca. Tem de tudo aqui. Olha, R$9,99. Essa daqui que é mais social. Com bolso faca. Era R$19,00. Foi pra R$14,00. Agora tá R$9,00. E essa daqui, da Calvin Klein, por R$19,00. Aí você tem que ver de acordo também com o seu tamanho, né. Gente, eu não foco em tamanho. Porque eu tô mostrando pra vocês. Não tô procurando pra mim. Mas essa calça de moletom. R$8,99. Adorei. Essa daqui também mais social. R$11,99. É isso. É isso mesmo. E calça jeans normal, né. R$15,00. R$12,99. R$7,99. R$16,00. R$12,00. Enfim, tem várias opções. Sinceramente, eu e o Gu, a gente acha mais opções bonitas femininas do que masculinas em lojas de departamento. Mas isso vai de acordo muito com o seu estilo do que com o que você gosta. Porque feminina, você ainda encontra alguma coisa mais rasgada, mais estilosa. Masculina, ela tem uns cortes muito retos, sabe. Então, se você quer uma coisa mais diferente, é mais difícil achar. Mas olha isso. R$9,99. Olha esse casacão da Tommy que eu achei. Gente, quanto tá custando isso? R$69,00. Tá barato, viu. E eu acho que ele tá falando que é feminino, mas eu acho que tanto faz. Chocada com o valor. Achei um Calvin Klein também. E esse tá R$79,00. Mas estão muito maravilhosos. Lindo demais. E tem muita opção. Olha isso aqui. É um corredor praticamente só pra esse tipo de casaco. Deixa eu ver esse. Eu não conheço essa marca, mas tá R$39,00. Olha isso. Um mega casaco, gente. Aqui começa a parte masculina e também tem esses casacões que eu mostrei. Deixa eu ver se eu acho da Tommy. Olha só. Jaqueta de couro da Levis. Vamos ver quanto que ela tá custando. Custava R$180,00 na loja. E aqui... Cadê? Bicho, peraí. Achei, gente. Tá custando R$59,00 aqui. Vamos ver. Essa daqui é o quê? Náutica? R$59,00. Daqueles bem quentinhos também. Muito legal. Normalmente a gente não vê essa variedade toda, não. Olha esse vermelho da Gays. Quanto que tá? A água tá todo caído, mas... Caraca, esse aqui é gigante. É enorme, né? Uhum. Esse vermelho da Gays tá custando R$79,00. Daí, gente, é como eu falo. Não tem como eu mostrar tudo, porque aqui é tudo casaco. Essa é de que marca? Tommy. Aqui na manga. Vamos ver. Custava R$225,00. E aqui R$69,00. R$70,00. Esse é quente. Meu pai tem um desse. Ele dá... O do meu pai dá pra usar os dois lados. Esse eu acho que não. Não. Mas enfim, bem legal. E ó, os dois corredores disso. Então a gente tenta selecionar algumas opções só pra vocês terem uma ideia de valores e do que dá pra achar nessa época. Vocês perguntam muito de mala. Eu vou aproveitar que eu tô aqui e mostrar. Essa daqui é da Sansonite, que é, né? Dita a melhor marca de mala. Só não sei cadê o preço. Ai, gente. Essa loja hoje tá escondendo os preços. Ah, tá aqui, ó. Eu que tô cega mesmo. R$69,00. Achei caro, sendo sincera. E essa daqui, R$79,00, que é a média. Vou achar opções mais baratas. Já achei. Essa daqui tá custando R$39,00 de mão. Mas essa marca eu não conheço, Lucas. Essa daqui tá R$44,00 de mão. Essa média, eu acho que já é a grande até, se duvidar. R$59,00. Mas tô achando meio caro isso. Será que eu não tô louca? Essa de mão, rodinha dupla, assim, também tá R$39,00. Já é um preço interessante. Essa da Sansonite tá R$44,00. Essa tá valendo. Aí tem essa da Náutica. Tamanho médio. Tem que descer ela. Baixinha não é fácil. R$49,00. Mas essa daqui não passa como de mão. Elas já são intermediárias pra ser despachadas. Eu amei essa daqui da Bibi. Daí vocês me perguntam, Ai, Gabi, essa mala é quantos quilos? Gente, se eu botar um pedaço de chumbo, cabe dentro de uma mochila 23 quilos. Então depende muito do que você vai levar. Se você quer levar volume, você precisa de uma mala maior. Se você vai levar coisas mais pesadas, uma mala dessa daqui dá tranquilamente pra colocar 23 quilos. Tranquilamente mesmo. Guto, consegue abaixar aquela pra mim? Tirar ela daí? É, só pra gente ver o preço ali em cima. Aqui, ó. R$49,00. Não achei cara da Bibi? Bem fofa. Essa mala aqui, da Mark New York, ela é bem grande. E ela é de tecido. Pra quem preferir, ela tá R$49,00. Então só pra dar uma noção de preço mesmo pra vocês. Agora voltando pra área masculina. As calças que eu falo, olha só, gente, elas são muito largonas. Vocês estão vendo? Cara, dá pra achar? Dá pra achar, mas você vai ter mais dificuldade do que pra achar uma feminina. Bermuda. R$7,99. R$7,99. R$12,99. R$7,99. Então essa é a faixa de preço. Bermuda masculina. E calça. Vamos olhar. R$16,00. R$19,00. R$15,00. R$15,00. Isso é mais ou menos assim. E você acha? Leves, tome. Também tem que procurar de acordo com o tamanho. Moletom masculino da Champion. Vamos ver quanto que tá. R$21,99. Até que não achei tão caro. Achei o modelo da Puma também. Acho que tá aqui. R$25,00. Eu não sei se eu acho tão barato pra loja de departamento, sabe? Talvez no Outlet você encontre pelo mesmo preço. É a mesma coisa. Camiseta da Adidas. R$10,99. Uma basiquinha. Essa daqui da Puma. Custava R$25,00. E aqui tá R$12,00. A maioria das coisas tem o preço da loja normal e daqui. Ó, essa também. R$25,00. Também vai tá R$12,00. R$10,99 essa. Muita coisa da Puma hoje aqui no lado masculino. R$10,99. Deixa eu furar esse corredor aqui. R$10,99. Essa da Adidas branquinha também. Esse moletom da Reebok eu achei bonito. Tá R$19,99. Achei interessante. Legal, né? Vocês perguntam muito de terno masculino também, né? Terno tradicional. Esse aqui da Pó, da Tome. Tá R$89,00. E, gente, tem muita opção de várias marcas. A calça, deixa eu ver quanto que tá custando. R$29,00. Então o conjunto vai ficar aí R$120,00, mais ou menos. Quanto que tá custando um no Brasil? Calvin Klein. Esse também é Calvin Klein. Esse tá bonito. Esse é Slim Fit. R$59,00. Muito bom o preço. O do nosso casamento, o Gu comprou dessa marca aqui, ó. Perry Alice. Ela tem também um corte bem legal. E esse aqui tá custando R$69,00. Esse é azul. E eu vou focar um pouquinho nessa parte aqui que o Gustavo ama. Que é as comidinhas. É a melhor parte de loja de departamento, Gu? É a melhor parte de qualquer loja, né, cara? Gente, mas olha essas pipocas. Olha só. Comer é melhor do que se vestir, gente. Não sei de onde. Comida acaba, eu já falei. A roupa vai ficar lá. Você pode usar várias vezes e você tem ela. É isso que importa. Mas enfim. R$2,99. A gente pagou R$3,00 naquela do M&M dessa que a gente provou, né, Gu? É. Qual será que é a melhor? Eu fiquei curiosa pra provar essa daqui de cookie. Que olha, né? Ai, não sei. Aí tem até, ó, Girardelli. Vamos ver se tá valendo a pena, que eu sou especialista. R$6,50. Não tá valendo a pena. Comprei no Walmart. Olha isso aqui, gente. Pipoca de Twix. Sério. Comenta aqui embaixo quem queria um disso. E olha ali atrás, Gu, sneakers. É. R$2,99. Eu acho que a gente tinha que fazer um vídeo só provando pipoca. O que vocês acham? Acabar com a nossa dieta assim? Essa aqui é de caramelo. Sim, parece ser boa. Aí tem uns salgadinhos um pouco mais saudáveis aqui também. Deixa eu ir pra latinha. É um pouco mais gourmetizada essa parte de loja de departamento, né, Gu? Enfim, é hipocrisia. É. Olha só, Oreo coberta de chocolate. R$5,99. E a Oreo mesmo, tá escrito aqui, ó. Deve ser boa. Deve ser bom, Gu? Aham. Nossa, eu tô com fome. Gravando essa parte, não tá bom. Olha ali. Sim, eu vi. Quanto que tá? Eu vi o preço, já esqueci. R$4,99. Também não tá valendo aqui, não. Outra parte que é interessante é essa aqui de temperinhos. O sal rosa. R$4,99. Esse aqui tem quase 300 gramas. Tem esse aqui que é triturado já. Gente, tem quase um quilo esse pacote. E tá custando sete. Eu sei que no Brasil é bem caro, né? E daí tem vários temperos. O Gustavo gosta de testar. Eu não sou muito. R$3,99, R$3,99. Pra quem gosta, é uma área bem legal pra dar uma atenção. E a parte que é minha perdição nesse fim de ano é essas comidinhas de Natal, esses kits. Isso aqui é tão bom. Graças a Deus não tem só no Natal. Tem em outras épocas também. R$3,99. Eu acho que é o meu favorito, Gu, desse sabor de baunilha. Sério? Tu acha que não? Eu não sei. Todos são tão bons. Aí tem outras marcas também, mas o Brewline é muito bom. Olha esse kit aqui da Ghirardelli. Quanto que tá, será? Aí, ó. R$17,99. Mas é leve, leve. É. Tá enganando, né? Mas isso aqui. Do Starbucks. Com duas canecas maravilhosas e o kit pra fazer chocolate quente. R$15,00. Esse já vale mais, eu acho. Amei a caneca. Ó. Ó, panetone. Mas aqui você encontra até balduco, né, Gu? Tá aqui, ó. Essa marca aí eu não conheço. Ah, tá ali atrás, balduco? Quanto que você tá custando? Será que tá amassado igual os do Brasil? R$6,00. Tá bem pesado, pelo menos. Olha isso aqui. Gente, isso deve ser bongo. Nossa senhora, ele não ligou, mas deve ser muito maravilhoso. R$5,00. Não, não ligassem. Aí tem a caneca também do Godaiva. Linda. Olha, mostra isso aí, Gu. R$7,00. Isso aqui é um bombom gigante de Lindgeth? Não. É um plástico e tem uns bombonzinhos deles. É, passa. É, R$7,00. Olha só, esse aqui já vem embrulhado. São trufas, que legal, né? Prontinho pra dar de presente. Legal. Aham. Olha, esse kit aqui também parece ser bem gostoso. Não é só da Ghirardelli, mas tem Ghirardelli. Aham, mas eu acho que eles são um pouco enganação mesmo, eles são leves. É muito leve. R$25,00. E olha esse kit atrás de mim. Hum. Aqui, ó. Trás de mim? É um kit cat. Olha, de kit cat, que legal, com duas canecas. Deve ser 15. Entendi. Deve ser 15 dólares. E olha ali, o teu é aquele ali, ó. É. De coquetel pra fazer drinks. Ó, Brazilian Caipirinha. Legal. Quanto que tá custando? R$20,00. Tem até os valores energéticos. Pela nutricional, é. Dá pra aguentar essas coisas? Não dá. Como? Como eu posso não querer comprar isso? R$12,99. Esse aqui tá quanto? R$7,99. Olha só isso aqui de cachorrinho. Que coisa mais linda. Kitzinho com duas. Gu, vai cair tudo se eu pegar sozinha. O quê? Essas canequinhas de cachorro. É que tá frouxo aí no meio. Tá sozinho. R$7,00. Duas canecas. Achei barato. Olha só, bem fofo. Então esse foi o nosso tour atualizado pela Burley. Então eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like se você gosta desse tipo de vídeo. Porque é só assim que eu vou saber que vocês gostam. E daí logo eu trago outro pra vocês também de outras lojas de departamento. Um beijo, gente. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti